Bom dia minha gente, bom dia, bom sábado a todos Hoje agora, deixa eu ver Sete da manhã, acordei cedo Vim dormir muito cedo ontem Na verdade eu nem dormi até agora Mas tá bom Gente, então a live foi boa, né? Mas vocês pegam muito no pé O povo chato fica perguntando Dizendo que a câmera Era de papelão Isso aqui é de papelão? Ah, tá lá, bocadinho Mal agradecido O cara votou na live Gachando dedo naquele shopping lá Botando a música pra vocês E todo mundo reclamando Vamos ter mais Hoje tem de novo, né? Hoje tem de novo Eu vou dar só uma piscadinha lá Deixa eu ver se entrar alguém e tal Depois eu saio Fico só saindo e entrando Pra você reclamar de novo, viu? Gente, agora mudando de pau pra caralho Lá pra cacete Gente, tu tava vendo o vídeo de Romerinho Mentira, Romerinho é mentiroso Pra caramba, né, rapaz? Ô, Alex Silva Aquela camisa de força Deu certo demais Naquele cara Gente, mas que homem Mentiroso Ele não bateu em nada Gente, aquele homem É uma assombrada Sei lá O que diabo é aquele Romerinho? Meu povo Botou no título, né? Quase que morro Mentira, rapaz Ele passou ali Triscou num galinho de coisa Foi ele que botou aquele galinho ali Foi ele que botou Ô, meu Romerinho Os títulos dele É títulos de doido Sei lá O que diabo é aquilo, rapaz Os títulos de Romerinho É Ele diz Olha o que aconteceu Nunca mais vou fazer isso Quando o cara vai olhar O passarinho deu uma cagada lá Um peixe deu uma cagada O peixe morreu Olha o que eu vou fazer Com o meu tanque gigante Vai olhar Tá varrendo dentro do tanque gigante Tanque gigante Tão de tamanho de Taispo Meu povo Falando sério Não dá não Rapaz Perder tempo com aquilo ali Ele tem o pirão pescador Falando com o pirão pescador Parece que tava mudando de De lado Ah, meu Deus Ele deve deixar o povo da Luluca sozinho Aí vai lascar Rapaz Eu dei uma olhadinha lá Ela tava brava De novo Mas o negócio é o seguinte A Luluca é assim Ele faz um vídeo Braba Que sou o caralho Sou o cacete E faz dois ou três Ela fez um acedido Como é? Minha Minha rotina Minha rotina do dia Gente Fui Gente Fui Caminhar Fui tirar limão Gente Aquela casa ali Tá pra alugar Que casa linda Desse jeito Fui na padaria Ai Meu Deus do céu Haja sono Haja sono Mas Olha, eu vou dizer Os vídeos de Lulu É muito bom pra dormir Se você voltar Já que ele passaria Já dá um Né? Um destrauma na tua cabeça Aí, rapaz É assim mesmo Gente Eu tava olhando também Deu uma olhadinha lá no Gobeuzinho, né? O Gobeuzinho Com aquela coisa lá Diz que agora Tá querendo fazer Outro quarto Ali atrás Porque pode chegar Alguns hóspedes Hóspedes Como ele fala, né? Dá a moda Chegar aos hóspedes É, tá dizendo Que vai querer Fazer um quarto E vocês preparam Os pics aí, né? Minha gente O inscrito Diz que vai ficar caro Esse quarto O que ele quer fazer Diz que é que é Botar ar-condicionado Que é botar tudo Viu, dentro Diz que falou Tudo isso aí É, porque É pro modo Chegar aos hóspedes Porque só tem um quarto Um quarto Né? Gente O amor de Will Manoel Oliveira E a Lucrecia Cada dia maior Amor é lindo Viu, gente? Lucrecia Sim Aquela coisa Gente O cabra emagreceu Ali, ó Coito Coito Gente Ali é coito de noite Não tem condição não É uma magrinha daquela Moreninha Bonitinha, né? Ali é coito Gente, ali o coito Começa Depois do café da manhã Por isso quando ele Não vai lá pra A obra, né? Trabalhar A obra Porque ele trabalha muito Aí, pô É tudo fechado Pode passar Velhinho da roça Passa ali, ó Curiano Velhinho da roça Aí Nesse dia passou Vani Bero No carrinho, né? Aí Vani vai fazer Pô, Vani Bero Para aí, para aí Tudo fechado A janela Tudo fechado E a casa se balançando Igual um carro, né? Ó, é coito Coito O Irmã e Lucrecia No Coito Maravilhau Ha, ha, ha Gente, o amor é lindo Gente, o mundo dá valor O amor Paz e amor E rock and roll Rock and Rio começou Ha, ha Meu povo Pois é isso Eu queria só dar um alô Para vocês Que esse povo aí Esses mal agradecidos Ontem Na live Dizendo que a minha A minha câmera Que não é nem mais minha A minha câmera É de papelão, meu povo Eles disseram que é de papelão, viu? Tem nada não, viu? É uma Quem foi? Foi a tal da Dominique Viu a Dominique Baiana lá, né? Dando Botando um pilhinho Alex Silva, né? Alex A câmera é de papelão A câmera está aqui, meu amigo Se não chegar o meu inscrito Gente, eu vou dizer uma coisa Eu Eu vou A câmera está Para o meu inscrito Eu vou soltear Agora se daqui Eu não vou esperar um ano não Que eu sou nem maluco, meu amigo Eu não estou nem aí Para isso aí Se der a Deus Se não der Eu vou esperar mais um mês Se não interessa em mim Já era Vou Vou fazer uma doação Uma Uma Um negócio de criança Qualquer coisa aqui em Natal Vou fazer a doação E vou mostrar para vocês Ah, vou esperar um ano Para dar esses mil Escrita Após está bom É só isso Após, minha gente Após tudo Eu quero Só dar um aluno Para vocês hoje de manhã Depois da live de ontem Hoje vai ter outra live Para lá Vai ter Não, vai ter música Não sei se eu vou não Estou pensando, né? Eu vou dar uma descansada Trabalhei muito De noite, né? Até agora trabalhando Cheguei agora em casa Sete e pouco da manhã Estou Não vou nem tirar o óculos, né? Mas foi bom Foi bom Foi por favorzinho Gente, encontrei a coisa mais linda Encontrei o amor Da minha vida ontem No forró Menino A Selminha, gente Selminha Olha Desse tamanho De novo Cheguei lá no forró A bichinha na minha perna De novo Eu tenho uma sorte Gente do céu Como é o seu nome, menino? Você não termina de menor, não? Ela disse Menino Já tem oito Quarenta e oito anos Gente Já tem quarenta e oito Como é o seu nome? Selminha Mas pode me chamar Selminha Vida Louca Eita, diabo Rapaz, para dar essa foca Naquele diabo Uns setenta centímetros de gente Rapaz, mas anão pesa Eu não sabia que pesava daquele jeitão Gente Peguei essa anão E comecei Todo mundo olhando para mim Eu estava nem aí Eu já estava chapado mesmo Gente, mas anão pesa A danada tinha setenta centímetros Mas eu acho que ela pesava setenta quilos Olha a bichinha Olha a foto dela aí Rapaz Eu tenho uma sorte para anão Anão, olha Anão E Velho assim De setenta Que dá em cima de mim Dá em cima de mim Eu tenho uma sorte danada Tinha uma velha Que fazia assim para mim E estava com o velho de lado Só que o velho parece que não enxergava Rapaz, mas Falando sério O forró ontem Eu fui para perto Gente Olha, não estou falando mal de velha não Todo mundo sendo velho Vai ficar velho Mas eu estava perto desse caso ao lado A velha que estava andando em cima de mim E o velho parecia que era meio sexo Ele era o diabo era Gente, essa velha soltou uma bufa Sabe aqueles cuscuz Que a Vânia faz com lardo Lardo da italiana Com graça Essa porra aí Chaco Gente, cuscuz com chaco e ovo E leite por cima Menina, essa velha soltou uma bufa É bufa que você escuta Não é peido não É bufa que é pior ainda Que parece que vem uma merda Gente, desculpa eu estar falando isso Mas é verdade Uma caatinga dentro desse forró E pior que todo mundo olhava um para os outros Ninguém sabia Eu escutei Era cuscuz com chaco e ovo leite da Vânia Com certeza Era com certeza Meu povo Foi bom demais O forrózinho ontem Me diverti Nossa live Todo mundo ser O resto namorando Com a Como é o nome da mulher É rapaz, já esqueci Peraí A Deise 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 Souza Não sei lá como é Namorando A Estela vai para o banheiro Lá da universidade Onde ela está estudando Não sei o que curso Ela está fazendo essa mulher Aí a Estela vai para o banheiro Dizem que vai cagar Dizem que o professor Que ia cagar Mas não foi cagar Só para falar com a gente Entrou na live O Alex Chefão Foi comprar cerveja Menino Foi uma colombação Tão grande nessa live ontem Aí Chegou um flamenguista Já falando mal do Botafogo Rapaz Minha live É uma live De merda Eu sei que estava só piscando De vez que eu estava na Mutuca Lá na Mutuca Entrava e saia É entre 3 Entrava e saia Entrava e saia Rapaz Era assim Mas foi boa a live Não foi gente Dá para ouvir um pouco de música Só que a live Aquele tipo de live Tem que ficar privada Porque a música não pode A gente pode botar no YouTube Porque o YouTube Manda a porra da restrição E aquela coisa Rapaz Você podia deixar liberado Música e tudo Ó rapaz Boteu um O vídeo da pastora Aí a pastora com Falando Serão umas bundas Uma das bundas Mais lindas do mundo O YouTube Mandou um e-mail Para mim Esse vídeo Não pode Tem que ser Para maiores De 30 anos Agora se lascar Aí tem que tirar O vídeo da pastora O Alex já tinha Até curtido O Alex Só um Que ser uma pastora O Alex Era uma pastora É uma pastora Pois é Aí a live Ontem O Regi namorando Com uma Depois entrou outra A Dominique Dando em cima De Alex Maria Compartilhando Aí começou A cachorrada Essa estrela Chegou Aí começou 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 Falando Será Pois ó Bom sábado a todos Foi isso Um pequeno vídeo Só para se manter Né gente Depois valeu Tchau Dá uma chance Da gente se encontrar Eu só olhei Eu tinha viajado Por os anos 90 E foi incrível demais Tudo era diferente Cheio de cor Igualzinho Em fotos dos meus pais As festas Eram bem mais legais E a noite Ninguém ficava Em casa geral E outra rua Gritar Vem que bandeira Que mandou Alerta Cora Que a mãe Grita pra entrar Porque deu A hora de jantar Televisão de tudo Super mintendo Geral Trotava Tartinha De amor Nada de celular Pra ver filme Tinha que eu louco Tinha que eu louco Não cadera